Música Fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros Games na área, eu sou o Oziel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Para mais um vídeo da nossa série com as melhores formações para você usar com seus times preferidos aqui No Pro Evolution Soccer 2015 Lembrando que nós também temos essa série aí no FIFA 15 Estou deixando na descrição o link da nossa playlist E o time de hoje galera é o glorioso time do Bayern de Munique Um dos melhores elencos do mundo, com um dos melhores treinadores do mundo Diga-se de passagem Vamos lá para o Bayern de Munique, o timezão aí Campeão de tudo que é possível na Alemanha Campeão do campeonato alemão, campeão da Copa da Alemanha O cara, o time é muito bom, muito bom mesmo Vamos lá Para começar eu vou fazer algumas substituições aqui na nossa equipe Vocês estão vendo que o Bayern de Munique é um time muito difícil de se substituir jogadores Não que não tenha jogadores no banco, pelo contrário Porque todo mundo que tem neste bendito time joga demais, cara Todo mundo aqui, ó A gente tem no time titular Robin, Miller, Götzee, Schwanstein, Jogadores sensacionais Mas aí no reserva, no banco, a gente vê Ribery, a gente vê Javi Martínez, Thiago, Xabi Alonso, Dante, Lan Então, cara, não tem condições, cara Tem muita gente boa para pouco time aqui, cara Para poucas opções Então a gente vai ter que colocar o melhor dos melhores aqui para jogar, gente Vamos lá Na nossa zaga vamos deixar aqui como está o Benatia Ok? E coloquem o Boateng no lugar do Bad Stubber Lembrando que o seu time pode estar um pouco diferente do meu na hora que você for substituir Porque o meu está sendo atualizado automaticamente aqui pela Konami Então, na hora que você está mexendo aí no seu Bayern de Munique Pode estar diferente aqui do nosso devido à atualização, ok? Vou colocar o Lan no lugar do Rafinha O Lan é titular absoluto aqui pela lateral direita Lembrando que o Lan é um polivalente, é o chamado polivalente Joga como lateral direito, joga como lateral esquerdo Joga como meio pela esquerda, meio pela direita Faz de tudo um pouco o Lan É um jogador completo Aqui no meio de campo nós temos o Schweinsteiger E nós temos também aqui o Robin Deixem o Robin, o Miller, o Gutsy Aí você substitui o Bernat Bernat que é um ótimo jogador Inclusive ele é melhor do que o overall que deram para ele no PES Eu acho, né? Acho que ficou um pouco injustiçado aí o Bernat E aqui no meio vocês vão colocar também Sim, me xinguem aí nos comentários Mas eu vou tirar o dono do PES Vou tirar o Mario Gutsy E vou colocar o Xabi Alonso Dono do PES que eu digo é porque o Gutsy Ele é o garoto propaganda aqui do PES, né cara? Beleza, o time vai ficar assim, ó Só que nós vamos mudar drasticamente essa formação Porque essa formação aqui que o PES dá é muito doida, véi Eu acho que não cabe muito aqui na equipe do Bayern de Munique Vamos colocar uma formação assim O Bayern joga com apenas um atacante, tá certo? Isso aqui é o Lewandowski Então nós vamos colocar com dois volantes Que vão ser o Schmeiersteiger e o Xabi Alonso Vamos ficar aqui no 4-2-3-1, beleza? E aqui você vai substituir o Miller pelo Xabi Alonso Vai depois substituí-lo pelo Robin Da maneira que vai ficar Robin pela direita Miller pela esquerda Daí você vai tirar o Miller e colocar o... Tá aqui o Ribéry, olha só do meu lado eu não via E o Ribéry e o Miller vai ficar pelo meio Vai ficar dessa forma aqui a formação da equipe do Bayern de Munique, beleza? Na zaga nós vamos ter Neuer, o melhor goleiro do mundo Na defesa, Benatia e Boateng Na lateral esquerda, Alaba Na lateral direita, Filiplan No meio de campo, Schmeiersteiger e Xabi Alonso E no meio de campo mais ofensivo Nós temos Robin, Miller e Ribéry no ataque Lewandowski Quero dizer a vocês que aqui o Götze está melhor do que o Miller Mas é por conta dessa atualização, tá certo? O Götze está com overall 89 aqui Muito melhor do que o Miller que está com 85 Mas no seu, provavelmente o Miller vai estar melhor Você opta pelo que você achar melhor Vou dizer a diferença aqui logo de cara dos dois jogadores Galera, a diferença é que o Götze é jogador mais rápido do que o Miller O Miller, ele é mais finalizador É um jogador que tem uma finalização muito precisa Não à toa ele tem 95 de artilharia O Miller, ele pode ser muito bem considerado um atacante do que o meio de campo Então você que sabe, se você quer um jogador mais driblador e mais rápido No caso do Götze Ou se você quer um jogador mais ofensivo, mais matador, mais finalizador Como o caso do Miller Por que é que eu escolho o Miller? É porque galera, a gente só tem aqui o Lewandowski como atacante Então se a gente tiver só um jogador finalizador no time Não é muito bom, é bom a gente ter pelo menos dois, na minha opinião Claro, agora se você estiver jogando num momento do jogo que precisa de contra-ataques Recomendo usar o Götze Pelo fato de como eu falei, ele ser mais veloz e mais driblador Bem, tá formado aqui o nosso time maço Meu Deus cara, que timão velho Que timão esse time aqui do Bayern de Munique Agora vamos fazer algumas mudanças no posicionamento dos jogadores Galera, foi meio que ia editar a posição O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer, cara? A única mudança que você vai fazer é tirar aqui Opa, é tirar o Ribéry Colocar o Ribéry bem mais aberto Mas não como segundo atacante Como meia lateral esquerdo mesmo Pronto, aqui ó Bem abertão E o Robben Você vai abri-lo, mas deixá-lo mais recuado mesmo Aqui nessa posição, pronto Vai ficar dessa maneira Xabi Alonso você pode adiantar um pouquinho Pode adiantar o time um pouquinho mais, galera Não é prazer em ser tão colado assim com a zaga, ok? Porque o Bayern de Munique Ele é um time que toca muito a bola Então é mais interessante que você deixe os jogadores mais compactados Aqui você vai substituir o Xabi Alonso pelo Schmeiersteiger E vai deixar o Schmeiersteiger um pouquinho mais ofensivo Assim, dessa maneira Porém ele vai continuar como volante, ok? Porque o Xabi Alonso ele é um jogador muito bom E é um jogador que tem uma saída de bola muito boa Mas ele tem como a sua principal característica O lançamento Não à toa ele tem aqui, ó Simplesmente o cara tem 99 de lançamento Só isso, né cara? Só isso Então o Xabi Alonso é mais interessante Que fica um pouco mais recuado Para dar lançamentos aqui para os pontas Ou para o atacante, quem sabe O Schmeiersteiger é um jogador que tem mais precisão no passe curto Ele tem um passe curto melhor Principalmente bolas enfiadas, ok? Beleza, vai ficar dessa maneira aqui o time, galera Quando vocês estão vendo Nós vamos ter como mais ofensivo aqui dos meios de campo O Ribery, que é o mais atacante mesmo deles Aqui pela ponta esquerda O Miller pelo meio E o Robben pela direita Por que eu gosto de deixar sempre aberto o Robben e o Ribery? Porque os dois tem características semelhantes com relação a partir para cima O Robben, que todo mundo já sabe É o famoso corta para o meio, chuta de esquerda E o Ribery também corta para o meio, chuta ou passa com a perna direita Que é a boa dele Então eu acho que ficaria mais interessante se vocês fizessem dessa maneira Venham aqui em instruções do time Nas instruções do time deixem em retenção de bola no ataque Passe curto Área de ataque ampla Os times vão se movimentar bastante Posicionamento flexível E alcance de apoio Vocês vão colocar aqui Deixem no 6, ok? Deixem no 6 aqui O alcance de apoio No ataque em números Deixem em muitos mesmo E vai ficar dessa maneira aqui Nosso time configurado Aqui em lances de bola parada Nos cobradores de falta longa Eu recomendo a vocês colocarem o Robben Porque o Robben é o jogador que tem mais pancada na bola Tirem o lan Cobradores de falta curta Deixem aí com o Xabi Alonso É, cobrador Isso aqui não importa, né? Segundo cobrador Cobrador pela esquerda Descanteio aí Deixa o Alaba É, deixa ele nos dois aqui E cobrador de pênalti Claro O Xabi Alonso mesmo Ok, galera? Bem Qual é o estilo de jogo que eu recomendo pra vocês Que jogam aqui com a equipe do Bayern de Munique, galera? O Bayern de Munique é um time muito técnico Muito técnico Os jogadores são muito bons com a bola no pé Então não precisa você ficar rifando a bola pro ataque direto Não precisa você ficar metendo a bola em profundidade direto Mas vale a pena você fazer esse tipo de jogada para três jogadores aqui São eles Ribéry Robben e Lewandowski Sobretudo Robben, cara O Robben tem 100 Sim 100 100 De velocidade 100 De velocidade, velho 100 100 Você tem noção o que é isso? Isso quer dizer que ele não vai perder na velocidade pra ninguém 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 no pés, cara Ninguém Então Se você tá com a bola no pé do Robben Meu amigo Corre 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 como se não houvesse amanhã Corre em direção ao gol Porque tu vai fazer o gol, cara É só dar um drible aqui e acolá Mas se você botar pra correr com o Robben Você nunca vai perder na velocidade Posso garantir pra você Tá certo? Ribéry também é um jogador muito veloz Vale a pena você apostar a corrida com eles E já o Miller Como eu disse Ele não é tão rápido Mas tem uma finalização boa E em compensação tem um drible muito bom Lewandowski Que não tem nem o que falar dele, né O cara é matador Altamente matador Então bola no Lewandowski É meio gol ali dentro da área Beleza, galera? Então é isso Toquem bastante a bola Tentem tocar bastante a bola Bolas enfiadas pra Ribéry e Robben principalmente E nos contra-ataques Abusem da velocidade do Robben e do Ribéry Que são os dois motorzinhos aqui Da equipe, ok? Então é isso Essas são as dicas que eu tenho pra vocês Que vão jogar aí com a equipe do Bayern de Munique Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar aquele gostei maroto E adicionar o vídeo aos favoritos Que ajuda demais, cara É demais O gostezinho que vocês dão no vídeo Ajuda demais aqui na divulgação Então eu agradeço A todos vocês que sempre deixam aquele like aqui no vídeo Deixem mais uma vez, é claro Não se esqueçam de comentar aí Quais são os próximos times Que vocês querem ver aqui Nas melhores formações, ok galera? E também comentem aí Dicas que vocês deixam pra mim Pras outras pessoas Que usam aí o Bayern de Munique O que é que vocês deixam aí De construtivo pra gente, ok galera? Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Que estão aqui na descrição do vídeo E se você ainda não for inscrito no nosso canal Inscreva-se no nosso canal O link também tá aqui na descrição Pra você não perder mais nenhum vídeo Aqui das melhores formações E das nossas outras séries Tanto no PES Quanto no FIFA Até isso, até a próxima Um forte abraço Valeu e fui!